Gosto do seu jeito de sorrir Da sua cara de assustada Do jeito que me olha Mesmo quando não quer nada Eu não me imagino sem você Não sei como eu vivi até um tempo atrás sem você Eu não sabia o que era viver Difícil acreditar que isso aconteceu assim Era uma brincadeira no começo, mas tomou conta de mim Quanto mais o tempo passa Mas eu sei que eu só quero estar contigo Minha fortaleza e abrigo Preciso do seu sorriso Eu preciso tanto ouvir sua voz Eu não consigo mais pensar em mim Eu só consigo pensar em nós Preciso do seu sorriso Eu preciso tanto ouvir sua voz Eu não consigo mais pensar em mim Só em nós E ela sabe que pra mim ela virou um vício E fui me dominando aos poucos Sufocando o tempo e início E sempre que ela me abraça Eu esqueço dos problemas e perigos É minha luxúria e destino Preciso do seu sorriso Eu preciso tanto ouvir sua voz Eu não consigo mais pensar em mim Eu só consigo pensar em nós Preciso do seu sorriso Eu preciso tanto ouvir sua voz Eu não consigo mais pensar em mim Só em nós Preciso do seu sorriso Preciso do seu sorriso Eu preciso tanto ouvir sua voz Eu preciso tanto ouvir sua voz Eu não consigo mais pensar em mim Eu só consigo pensar em nós Preciso do seu sorriso Gosto do seu jeito de sorrir, da sua cara de assustada